A polícia chegou até o depósito através de uma denúncia anônima. Lá os policiais encontraram mais de 5 mil garrafas de cerveja sem nota fiscal, cigarros e munição. Ontem nós recebemos um disco de denúncia informando que havia um depósito no bairro de Soteco onde haveria mercadorias de procedência ignorada. A partir desse conhecimento fomos até o local e nos deparamos com grande quantidade de cervejas de cigarros e tudo para uma surpresa sem nota fiscal. E ainda na revista foram encontradas 20 munições de calibre 380. A partir dessa situação fizemos contato com a Secretaria da Fazenda onde os fiscais e auditores foram ao local proceder o alto de infração no valor de 20 mil reais. A polícia prendeu André Luiz Alves que era o proprietário do estabelecimento. O André Luiz assumiu a posse da munição, então ele vai responder pelo crime de descaminho e pela posse de munição de uso permitido, que totaliza apenas de 8 anos. Por isso foi conduzido ao centro de triagem viana à disposição da justiça. André Luiz trazia a cerveja de Sergipe para o Espírito Santo. Com isso, deixava de pagar os impostos estaduais e tinha mais lucro na venda das bebidas. Além dele, a polícia também prendeu a irmã, André Alves, que era responsável pelo financeiro do estabelecimento. A sua irmã foi indiciada pelo crime de descaminho, foi abertada a fiança e devidamente recolhida e posta em liberdade. A polícia, André Luiz explicou sobre a munição. Ele falou que era dele e que ele teria uma arma, mas teria vendido para se defender de bandidos, devido ao local ser de intenso roubo, furto, segundo a informação dele. A polícia não acredita nessa versão e continuaremos investigando até no intuito de localizar mais essa arma de fogo. Este é o terceiro caso de venda de bebida irregular neste mês na Grande Vitória. E a polícia pede que fraudes como essa sejam denunciadas. Nós sempre pedimos a ajuda da população através do disco e denúncia, que facilita muito o trabalho de fiscalização da polícia civil.